A Majestosa Águia Igui Oxê, Sagrado Ilê O templo dos meus orixás Um elo em Tioruaê Resguardo a história dos meus ancestrais O ontem, o hoje, amanhã Senhora do tempo, a ceiva da vida Salubanana Teus olhos contemplam chegadas e idas A doutora jovelou A cura do mal, restauração Motumba, meu pai, Xangô Na força do Oxê, a proteção Cruzaram o mar de Emanjá Lembrança resistente, estou em lê Em grãos, em grãos para semear Relanças de Luanê Cruzaram o mar de Emanjá Lembranças resistentes, estou em lê Em grãos, em grãos para semear Relanças de Luanê Vai além, além do arco-íris Fios do marê A África lhe dá de a porta ao cais Onde o negro pisa o sono pra vencer Abastam-se raízes culturais Surge o maculele, caxambu Conga do maracatu Detente-se de todo lugar E na pequena África o samba De tronco forte não se deixou derrubar Jamais vai voar A majestosa arde eternamente Somos vezes tem certa corrente Tão forte com a raiz do palopar Sou forte e ali vou cantar Fazer o meu povo voltar a sorrir Ancestralidade na Paiorubá A árvore da vida vai proibir Sou forte e ali vou cantar Fazer o meu povo voltar a sorrir Ancestralidade na Paiorubá A árvore da vida vai proibir E rioche, sagrado e lê O templo nos meus orixás O melo, o melo em Tioruayê Esguarda a história dos meus ancestrais O ontem, o ontem, o hoje, amanhã Senhora do tempo, a ceiva da vida Salubá, salubá, nananá Meus olhos contemplam chegadas e idas A doutora, a joviro, a cura do mal, restauração O tumbá, o tumbá, meu pai xangô Na porta do laço, a proteção Cruzaram o mar de Emanjá Lembranças, lembrança que se sente escolher Em grãos, em grãos, em grãos Para ser venhado Heranças de lua Cruzaram o mar de Emanjá Lembranças, lembranças que se sente escolher Em grãos, em grãos para ser venhado Heranças de lua Vai além Além do arco-íris, fioço, maré Ancestralidade, ancestralidade A porta ao cais Onde o negro pisa o solo pra vencer Amar com que raízes culturais Surge Surge uma culele caixão Colgando o maracadu E o destitulado no cabra Veste milo E na pequena época o samba De troco forte não se deixou derrubar Jamais Vai voar, vai voar Vai voar Amar com que raízes culturais Somos resistência da corrente Amar com que raízes culturais Sou portela e vou cantar Fazer meu povo Voltar a sorrir Ancestralidade Na bolha ou no mar A árvore da vida vai florer Sou portela e vou cantar Fazer meu povo Voltar a sorrir Ancestralidade Na bolha ou no mar Assim a árvore da vida vai florer Sagrado E guioxê Sagrado Ilê O templo Dos meus orixás E guioxê Sagrado Ilê O templo Dos meus orixás Eu gosto assim A árvore da vida vai florer A árvore da vida vai florer